Música Quero ver, ver se amassar a gota e logo mais eu colo com tu. A gota. Veio da pexte. Veio da pexte. A gota. Tiozão Floripa mandou cinco reais. Fala, tiozão. Vida, foca no RP. Bora entrar nesse servidor e gadar geral. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Boa live, Codorninha. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Fala pra mim. Bota a mão na cabeça. Silva Sete Rúbia mandou cinco reais. Não vai botar a mão na cabeça. 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 Então, peraí. Ei, não é pra correr não Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Gilmaradas Vai meter dessa Vai meter dessa Vai meter dessa Vai meter dessa Gilmaradas Vai meter dessa Tchau Vai meter dessa Gilmaradas Tchau Tô sem arma Gilmaradas, para agora Mão na cabeça Gilmaradas Mão na cabeça Gilmaradas Mão na cabeça B, mão na cabeça rapaz Mão na cabeça Ei filho da mãe, eu tô sangrando Mão na cabeça Mão na cabeça Tá rendida Mão na cabeça, tá rendida Pega aqui, ó, pega aqui, pega aqui, pega aqui Pega Rendida, de maras Já bota, já bota no carro, já bota, já leva, já leva Algima, não vai dar problema Ela morreu, viado, ela morreu mesmo, viado Mas dá pra deixar na UPA lá, viado Te amo, cara Eu peguei aqui já, tá, Rosado Ai Vai, valeu SK, muito obrigado por você mesmo Ai, ficou tão gripado, galera Segunda-feira, Dani Macedo Não, vai lá pro hospital, deixa essa carniça aqui lá mesmo Pra não dizer que não acha de esmaiar e depois pega Eu não quero nada com esse dragão da Babilônia aqui, não Ai Ai Ai, vou tomar banho logo numa segunda-feira, véi Ai vai dar bigode pra mim, né não Ai, ela tava sangrando mesmo Acho que ela tava falando mesmo pra mim não bater nela Aham Agradecimentos Mandou seis reais Fala agradecimentos Pronto Invasão na favela amanhã Não vai ter porque ela não vai saber, né Primeiramente Deixa eu deixar aí que alguém leva ela Aí, leva aquele corpo ali pra mim Nossa Deixa eu levar ela lá, véi Ô, parceiro Ô, médico Ô, doutor É você, filhinho Ajuda aqui, ó, filhinho Achei a mulher desmaiada ali Tá Obrigado Vai lá, beijo Ó, é o chickenzinho, gente boa, véi Eu gosto dele, hein Ô E aí, quem é? Ô, bagunça aí subindo no meu carro E aí, secretário Ô, desmaiar a Gilma ali, hein Ô, que pariu logo Eu tô aqui Esses caras desmaiados ali Não, não Ei, desmaiar a Gilma ali dentro, viu Desmaiar a Gilma? É, desmaiar a Gilma aí Mas eu levei ela lá pra... É, eu tô procurando um randal pra trabalhar pra mim A Letalha até o fim mandou cinco reais Ô, alguém não se encordei, mano Pra CBC Volta a fazer RP com a Itália Eu vou fazer uma live todo dia Caralho É o que que cê disse? Não acredita, pergunta É mesmo, A Letalha O que que cê disse antes? Procurando alguém pra... O que que cê tá precisando? Fala com o meu Trabalhar? Tá tranquilo? Não, tô de boa Tô trabalhando Eu tava na guerra Tô tendo a guerra lá no Arte Exército Tá lá, tá ligado? É mesmo? Então o negócio lá tá feio O Reais E aí O Exército me procurando? Fala lá, esse papo aí Tô nem sabendo É, deram esse papo? É mesmo? E qual que é o B.O. com o Exército? Não sei, mano Os caras chegaram é agora, né? São no... Eles é da polícia ou não? Eles que mandam na polícia? É, eles são policial também, né? Não é policial, né? Eles são militar Quem manda em quem? Duas paradas diferentes Mas chega aí um comandante do Exército Comandante da Polícia Quem vai mandar em quem? Ninguém manda em ninguém Cada um tem sua jurisdição O Exército manda em guerra Polícia manda em... Polícia Entendi Pegou aí Pegou os caras ali Ah, é Já, então Demorou para comprar as paradas Qualquer coisa da parada É, qual coisa da parada Dá um salve também Boza Ué, cara Tava de procurar Cadê o Dalinho? Eu acho que vou pegar um carro ali Que eu vou ter que... Ou deixa eu ir no P1 Preciso comprar as paradas Deixa eu ir no P1 aí O Dalinho tem nada, mano Estamos aqui, estamos aqui Pega o Dalinho Deixa o Dalinho próximo Onde está o Dalinho? Cadê o Dalinho? Aí, ó, o Dalinho aí na esquerda A frente A frente Entra aí Exército manda mais Também acho, hein Que agora o Vig é bucha Vig é buchinha do Exército Rambioga Meu nariz está escorrendo Meu olho começou a doer E eu comecei a espirrar E eu não sou de espirrar Será que eu estou gripado? Doideira Do nada ainda Vou ter que parar a live, galera Tô zoando Pequinho mandou 5 reais Pegar a patroa E Gen Gen Está querendo pegar você E a Jade E matar Gen Gen E a patroa Quer pegar eu A Jade E matar Nossa, estava achando Tinha um centro comercial Chapei Calma aí Vamos na loja Porque a gente já deu Uma espalhada Uma espaciada Na cidade E aí, você está de boa? Eu sei, eu vivo Estou, estou de boa Estou de boa Acatar isso com um X ainda Infelizmente Viado, você sabe Que você não vai ver ela, né Viado Você diz, meu? Você acha? Eu tenho certeza Você vai ver Eu nem acho, mano Então Não compensa, velho É melhor ver o Bequinho, né, mano? Entendeu? Bequinho lindinho Mandou 5 reais Quando ele era pequeno Ele era maior humilde Depois que cresceu Começou a cuspir em todo mundo Esse cara, velho Também faz a coisa de lixeira É, então o Bequinho Era um bioteiro Ah Caraca Pois é, então, mano Cara de pau Quem que é o tipo Mais apaixonado Do relacionamento? Tu ou ela? Boa pergunta, mano Tu não sabe? Acho que é um 50 e 50, tá ligado? É mesmo? Às vezes Às vezes Tipo 90% eu, tá ligado? Ah, 90% Aí Beleza 90% 90% 90% Apaixonado Boa 90% Apaixonado Jardim Que isso Ai Foi mal Opa Opa Não consigo bater Ué Opa Foi mal É o parru desse aqui, será? Se for, tá todo sacaneando Toma Isso aí Ele não quis nem papo Valeu, Vitor A TRN Muito obrigado Para os sete meses Tamo junto, irmão Peraí, bem Vamos lá Obrigado Tu poca GF, viado? Eu? Pouca GF? Aham Não? Não Certeza? Abistudo Achei que poca Deixa isso daí Com os especialistas aí Quem é os especialistas? Ah, mano Os do amigo aí Não, fala os nomes, viado Tem vários, mano Tem vários Não, então fala aí Os dois nomes Dois nomes? Ah Quem tá na tropa da perquia Quem tá na tropa da perquia? É isso Aham Tu acha que é especialista no GF? Mano Número 1 ali é FJ FJ, número 1 Tá Número 1 Justo Número 2 Número 2? Ah Caralho FJ, tu tá entre 1 e 2 também, mano Não, mas que é os profissional, viado Não, tu é profissional Tu é nato Não, mas fora eu Fora eu Fala outro Tá, fora tu, FJ FJ, não Tá, esse seja o nome Então tu é número 1 FJ é número 2 Ah E quem é o número 3? Fala o número 3, então Cara, número 3, vamos ver aqui Pensa aí Pensa aí Pensa aí que eu vou comprar aqui Cara, vamos Esse brilho aqui quase estourando minha cara Quem que é o número 3 ou 5? Nada Só o Vale é mansão Ele quer comprar, Vale é apartamento? Eu tenho, hein Vale é apartamento, vale é que eu tenho Mas mansão eu tenho Não, não Apartamento tem uma coisa O que eu vou fazer, chat Vou trancar os policiais Mansão é pique casa Obrigado Ela não vai tomar tiro, velho Tranquei os policiais O cara vai terminar de usar o match kit Vai tomar Vamos tomar tiro Quando puder me liga Ué, quem é? 4M É o BK Capitão Carlos Renato Pita Do Exército Brasileiro Aqui Quando puder me Coronel Viga que me passou E Passou E Seu contato Opa 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 Que isso, rapá Vamos embora Que eles estão passando rádio Escoxete 1 Agora Até o secretário Quer falar comigo Tem dificuldade com a leitura Ó, 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 ó Sou Analfabeto Valeu, Tulim Vai ter contratado hoje Vai, já, já Agora Então você sabe Sou analfabeto Então você sabe Que você é o top 1 Não mudo Não, eu vou ver aqui Não, eu vou ver aqui Você tá me chamando O que que tu acha? Vai, dois dias 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 Pra cá Boa, TH Tchau customers Tchau 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 Tchau